Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, nesse momento estou aqui para fazer uma corridinha com o Limpão Gamer, beleza? A corridinha foi criada pelo Lorde Comene, vamos lá então Vou pegar o assinador no 1º grau, vamos lá então Modo GTA, fudeu Oh não, 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 filho da maculha Arte Ah mano, cara de ar Se é para zoar então vamos voar galera Não, freia, freia, freia Não, peguei, filho da mãe Arte mano Fudeu Ficou uma mina lá Será que é uma arma de ar Ah Freia, freia, freia Vai, vai, freia Boa, vai Ah, não Aí eu matei o cara lá Vai, boa, boa Ah, o cara está bugado Vai Ih, ih, filho Ah, que velho Sacanagem mano Ah, boa, peguei o cheque O cara é O cara é muito foda O cara é muito foda O cara é muito foda Eita, limpão Ae, porra Ae, porra Vai lá Eita Ae, porra Eita, o que tá fazendo galera? Eita, caralho velho, eu peguei uma sequência de vítima ali, saí e matou geral, geral, geral. Esperou uma sequência. Eita, caralho velho, é muito foda, mano. Vai lá, vai lá. Opa, pega essa aí. É pra lá, grudinho. Opa, pra cá. Ah, tomou muito foda, mano. Aquele cara lá queria me explodir, né, safadinha. Aqui, quarto. Vamos lá, vamos lá. O que eu quero fazer agora? Acho que tem que voltar. Espera. Ah, tá. Não. Não. Ah, que eu me restaurando. O que eu quero fazer? Ah, tá. O que eu quero fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Controla, boa. Controla, vai, vai, vai. Controla, controla, controla. Ah, mano. Acho que tem um buraco aqui, ó. Tem um buraco aqui. Ah, boa. Não, não. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aí, porra. Ah, peguei. Ai. Eita. Ah, mano. Correndo GTA, sempre assim, ó. Que isso? Não gosto de não ficar na reta do carinho. Sai pra lá, polícia. Caralho. O último foi comigo. Aí, matei. Boa, moleque. Vamos lá. Tantantantã. Tantantã. Show de bola, mano. Terminamos aí em segundo. Ah, moleque. Corrida bem foda mesmo. Vou adicionar aqui nos favoritos. Corrida foi criada pelo Lord2Many. Muito show mesmo. Aí, também. Ah, moleque. Pegamos aí 10.430 GRP. Bom, galera, eu fico por aqui, então. Deixe seu like aí. Inscreva aqui embaixo no canal. Um forte abraço meu e falou. Tchau.